Sustentabilidade é um termo muito usado aqui no nosso decore. A arquitetura, a decoração, a construção, hoje, usam muitos itens sustentáveis e maravilhosos. Na Florença Color Mix, com a diretora Cleide Salgado, nós vamos hoje falar sobre vários deles. Cleide, o nosso tema hoje é sustentabilidade, poderia dizer isso? Isso mesmo, Lelinha. E assim, nós temos uma linha da Color Mix, gente, é encantadora, maravilhosa, que é a linha 3D Tile. Tá com uma coleção divina. A Color Mix, né, lançou a fábrica de cementício e, como sempre, né, ela arrasa aí no design, nos modelos, nas possibilidades aí pra todo mundo, né? Olha isso. Bom, eu vejo que aqui atrás da gente, por exemplo, tem uma parede linda que eu, quando eu cheguei, falei, gente, olha essa parede de pedras. Não é pedra? Não é pedra, ela é linha. Essa é um dos lançamentos, né, da Color Mix, que é a linha Rocks, que ela é um produto, é um cementício, né? A gente fala que é uma pedra industrializada, só que ela tem as suas vantagens, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Ah, olha isso. Seria isso? É isso mesmo. Essa que está na parede. É isso que está na parede, tá? Gente, ótimo. Olha só que bacana, ela remete mesmo à pedra, tá? Só que ela tem uma leveza, né, menos que a pedra, né, ela pesa menos que a pedra, tem mais facilidade no assentamento, porque ela é pronta para revestir. Tanto é que eu pego uma pedra como essa, uma pedra menor, né, que faz aí a modulação dos encaixes, ou uma pedra, né, maior, tem essa parte reta, que ela facilita no assentamento, tá? Olha que legal. E olha só que lindo isso, olha, remete mesmo à pedra. Ela tem esse ar mediterrâneo, né, esses encaixes, né, você pega uma pedra, você vai modulando, encaixando uma na outra. Essa linha, ela tem várias cores, inclusive na própria composição dela, ela tem o pigmento da cor, tá? Mas caso o cliente ainda não esteja satisfeito com a cor, você pode pegá-la na cor branca e pintar da cor que você quiser, porque o cementício aceita a pintura, né? Gente. Então, toda a linha, inclusive da linha 3D Tile, ela aceita a pintura. Olha lá, então temos outros, bom, eu tô vendo aqui, esse aqui, olha, é um painel maravilhoso. Isso, esse também é um lançamento, é a Ripa Casqueiro, tá? Você vai perceber que ela tem umas linhas mais retas, né, ela é feita aqui, tem dois efeitos e um tom um pouco mais rústico aqui. Ela pode ser assentada tanto na vertical como na horizontal. Imagine isso daqui num ambiente com muita paisagem ou com, vamos falar assim, né, com paisagismo lindo, né? Ela vai entrar dentro desse paisagismo, vai ficar uma peça linda, um efeito maravilhoso. E aqui a gente tem outros modelos, é isso? Sim, dentro da linha 3D Tile tem essa peça que é o Dórica, ela é uma peça de design. Quem fez o design dessa peça pra Color Mix foi o Jaime Bernardo, tá? É uma peça única, tá? Então, quem quer um produto com esse efeito é só mesmo aqui na loja, só na Color Mix que tem, tá? Esse design diferenciado. Ela faz, inclusive, em várias cores. Ela tem muitas outras cores que também pode ser na própria peça ou você pode pegar a peça branca e transformar. A gente sempre fala, o design é nosso, a cor você escolhe. Aqui são 16 cores disponíveis na linha 3D Tile, tá? Tem essas também. Isso. Aqui são algumas das cores. Essa daqui é a linha do tijolo, tá? Esse tijolo, por exemplo, você vai perceber que eu tenho ele na superfície lisa e nessa superfície que é o eróseo, né? Que tem esse erosão mesmo, né? Que é jogado um ácido pra fazer todo esse trabalho e dar esse efeito maravilhoso na peça. Então, você pode trabalhar misturando as duas, você tá vendo que sempre tem os mesmos tons, as mesmas cores. E são 16 cores disponíveis na linha. E a gente tem várias peças. Por exemplo, essa daqui, ela já é uma peça reta que tem alguns detalhes. Como essa outra peça, que é essa daqui, ó, tá vendo que ela foi feita num modelo meio chevron, tá? A linha sementício, nessas peças retas, você também pode colocar no chão, Lelinha. Tanto o tijolo, quanto uma peça, assim, de chevron. Gente, que legal. Quer dizer que aplica, assim, então, em parede e piso? Exatamente. Quando não tem volumetria, né, você pode aplicar no piso se você quiser. Quer dizer que até no forro é possível? É possível, Lelinha. Assim, você pode pegar um produto, eu falo que tudo é a criatividade. Você pode pegar um produto, criar com ele, transformar o produto. Você pega um tijolo reto, você muda a paginação dele, você consegue transformar o produto em um outro produto. O mesmo produto, você olha pra ele e fala, não parece que é o mesmo produto. Olha isso, mais uma vez a Florença Color Mix inovando, trazendo um produto altamente sustentável, de altíssima qualidade, com toda a excelência que vocês têm, e trazendo aí produtos pra teçar a criatividade do pessoal. É isso aí, Lelinha. A Florença Color Mix, ela se preocupa em trazer tendências, em pegar a sua criatividade e transformar o seu ambiente. Se você quer mais informações, tanto da Linha 3 Detalhe, como outros produtos, entre em contato com a nossa equipe. Florença Color Mix, revestimentos que inspiram.